E agora guardar o capacitor, tentar comprar esse capacitor aí, o meu capacitor para testar antes de abrir o rotor, de qualquer maneira eu vou ter que abrir porque a ligação dele interna, sai dentro da carcaça, o eixo está firme, está vendo, não é bucha não, se fosse bucha, ele ia estar dançando aqui, o cachezinho bem vagabundo, o que centraliza mais ele é a parte que vem de cima aqui, os troços mesmo feitos para usar e jogar fora.